Vá se mandar Quem olha pro governo vê que é diferente, viu? Quem faz esse governo faz pra toda gente, viu? Com Dilma Rousseff o Brasil ganha mais Eu vou votar nela pra lá mudar mais Com Dilma Rousseff o Brasil ganha mais Eu vou votar nela pra lá mudar mais Vá se mandar Prestar uma na teca pra ONU e pra jovem Vai, 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 vai Vá se mandar Vai pede que o povo o amigo bebe Vai, 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 vai A oposição já não sabe o que faz Com Dilma Rousseff o Brasil ganha mais A oposição já não sabe o que faz Eu vou votar nela pra lá mudar mais Vá se mandar O povo tem casa e se trabalha Vai, 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 vai Vá se mandar E hoje viagem pra cima e pra baixo Vai, 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 vai Vá se mandar Minha casa, minha vida, em praia e estrutura Brasil sem miséria e vale E uma presidenta da nossa nação Eu vou votar nela nessa eleição Vá se mandar Minha casa... Minha casa, minha vida, vai... Minha casa da nossa nação